Fala moleques e bonecas, beleza? A Rezende veio aqui, trazer um pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez estou trazendo pro canal mais um vlog Bom pessoal, o vlog de hoje estou aqui com ela, Giovanna Gente, ela, pra quem não conhece ainda, ela tá participando do Meninos vs Meninas com a Virgínia E ela é amiga, né, pessoal da Virgínia E aí galera, basicamente a Virgínia que trouxe, né, a Virgínia que indicou ela e tal E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquela trollagem que vocês, mano, amam A gente vai fingir que a gente está ficando e quando a Virgínia chegar, ela vai ficar tipo assim O que é isso? O que é isso? Porque a gente está aqui no quarto delas Na cama dela Na cama dela, exatamente E ela foi almoçar, entendeu? Ela foi almoçar fora e tal Daqui a pouco ela deve estar chegando, na hora que ela chegar, velho Nós estamos aqui esperando Exatamente, a gente vai pegar e já vai fingir que a gente está ficando E, mano, vai ser a cena assim, ó Provavelmente ela vai, né, chegar ali E vai ver Nossa senhora, ela vai ficar Exato Ela vai ficar assim Eu não sei qual que vai ser a reação dela Eu não faço ideia, porque em casa ela conta algumas coisas, conta como é que é a gravação E comenta Ah, não, porque eu faço vários snaps, tenho chips e tudo mais É, a galera shippa muito Só que ela nunca falou nada demais Tipo, gosto dele ou não, não gosto ou não, eu não ficaria Ela deixa no ar? É Nada convicto, nem que não, nem que sim Mas até aí, tudo bem, todo mundo é amigo Só que aí eu vou começar a pilhar ela Falando que ela fala sempre dele Que fala que ficaria, que pegaria Mas você sempre fala muito nele, é óbvio Caraca Mano, ela vai ficar doida da cabeça Vai que a gente consegue um verde dela Nossa senhora, imagina Imagina ela falar Mas eu gostava dele Nossa senhora Não acredito que você fez isso comigo Enfim, vamos ver E galera, arrebenta de joinha Deixa muito like Aqui 100 mil likes na nossa meta A última que a gente fez, a gente trollou a Emily Tipo assim, 7 milhões de views E tipo, 500 mil likes Dessa vez tem que bater Mano, vamos que vamos Arrebenta de joinha aí Fechou? Se inscreve no canal Nossa, eu tô Eu tô ansioso Se inscreve aqui no canal Pra gente chegar aí 16 milhões Vamos que vamos Manda pros amigos, pra todo mundo E lembra que sai vídeo todos os dias Meio dia, duas, seis e oito E agora Vamos esperar Vamos posicionar uma câmera aqui escondida E vamos esperar a Virgínia chegar A hora que ela chegar A gente começa a gravar Galera, ela acabou Acabou, acabou de chegar Acabou de chegar Então a gente já vai ficar posicionando Aqui, a porta tá abrindo Aqui, a porta também a gente pede Cara, que não sei Se olha pra cá Ela vai engodear Se olha pra cá Tá abrindo Não, sempre me conta Que que é isso, gente? Então, o que que é isso? Cara, que não O que? O que que é isso? Porque ele não tava conversando Meu filho, eu não sou força, tá? Só falar que eu não sou burra Você tá achando que eu sou burra? O que? Porque você tava beijando Que? Você tava beijando, velho Ah, tá Você acha que eu ia fazer isso Depois de tudo que a gente conversou? Véi, você tava beijando ele Tá bom Mas... Você tá com ciúmes? Não Não é ciúmes É questão que Ela é minha amiga E eu trouxe ela E você tá agarrando ela Mas... Não tava E mesmo que tivesse Qual que é o problema? Exatamente Nem tava Você sempre falou Que não tinha nada a ver E blá 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 Que não gostava dele Aí, pronto Tá, mas Não é questão de gostar ou não gostar É questão que eu trouxe você E você começa a se agarrar Em cima da minha cama ainda Tá, velho É, mas... E daí? E outra? A gente nem tava ficando A gente tava conversando Lógico Ah! Eu tenho 10 anos Eu tô falando sério, velho A gente não tava conversando Ah, mas agindo desse jeito Como se não acreditasse na gente Parece mesmo que tem 10 anos Eu acabei de ver Tá, você tá com ciúmes Eu passei Não tô com ciúmes Não me estou Você tá com ciúmes? Você pode falar Ciúmes de quê? Não, você tá com ciúmes de mim, provavelmente Por quê? Não sei, vou saber Se você tá desse jeito Você tem que falar Não Você tem que falar Porque eu tava com ciúmes de você? Eu não sei Então, eu também não sei Eu tô com ciúmes Eu só tô achando absurdo Não, não é absurdo Vocês são muito idiota, velho Vocês pegam esse beijado E quer que eu faça o quê? Chico, quer palmas? Palmas Palmas Tô atrapalhando o casalzinho aí? Não, o que eu tô atrapalhando? Tô atrapalhando o casalzinho aí? Casalzinho? Casalzinho, vocês dois, né? Você acha que eu ia passar por cima de tudo isso? Acho 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 Não tem nada, Jovara O negócio é o seguinte Eu trouxe você Te indiquei Você tá com garrão, menino Mano, que garrão, velho A gente tá... Ah, é? A gente tá... Eu já, vamos já Volto e vocês estão beijando Falaram que ia gravar A gente estava conversando sobre a gravação Aham, conversando o quê? Tá, mano, e daí? Tá bom, e se a gente estivesse falando? Tá bom, a gente tava ficando ali Qual o problema? Tá bom, então só falar então Tá ficando? Beleza Você tá com ciúmes? Ah, eu tô Não, 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 eu tô Por que estar com ciúmes de você, querida? Eu só tô achando um... Meu filho Você é idiota Você tem esse problema e tal Não, olha o que ela tá falando Eu te trago pra gravar E vocês pegam e começam a beijar no quarto Em cima da minha cama E qual é o problema? Por que você tá na sua e tal? Por que você tá na sua e tal? Porque você já é dona das camas Eu acho que eu tô zoa nisso Mas eu tô muito puta, velho Que vocês estão fazendo isso Tá, você tá muito puta por quê? Porque a gente falou Ah, não, não, não Não estamos ficando Então depois que a gente conversou lá em casa Que você me falou um monte dele Agora tá com ciúmezinho Ah, eu vou lá Fico com o seu crush E aí você fica puta Porque a sua amiga tá pegando o seu boy Ei, sem dúvida Ah, sei que então Ela falou de mim? Ela falou um monte de mim Ah, eu sempre falo de você falando dos stories Falando dos stories Mas isso você tem Peraí, idiota Você nunca falou dele pra mim Pra você não Ah, não Não Lá em casa Ah, eu ia inventar isso Tá bom E eu te falei Quem estava beijando ele então Que? Sim Pra ver se você ficava com ciúmes Ah, tá E você tá com ciúmes Tá vendo? Pronto, gosta dele Gente, não é ciúmes É questão de senso Vocês estão beijando No meio da gravação Que era pra estar acontecendo Eu chego do almoço Vou procurar todo mundo Não tem ninguém lá Dexter Cadê o Dexter? Mano, o Dexter saiu também pra comer Aí Isso, eles falaram pra mim que ia gravar A gente tá combinando que vai gravar A gente não sempre tem Mano, a gente Ó, vamos falar o que aconteceu O que aconteceu foi A gente tava conversando aqui De boa Não tava? Claro E aí Depois, a gente ficou A gente se beijou Mas qual o problema? Não tava no horário de gravação Não tava no horário de nada Que bom, então É isso Aí agora vai ficar toda estranhinha com a gente Não é, ela já Aí vai prejudicar Com você não Porque você não tem nada com você Agora com você Você é minha amiga, né? Ah, e agora não tem quem é Agora você fica na açúcar Eu tô falando com ela Eu não tô entendendo ainda com você Tá bom, você fica na açúcar Eu tô falando com ela Tá, mas qual que é o problema? Você falou que não tinha problema nenhum Que se acontecesse alguma coisa Com algum menino que estivesse aqui na casa Você ia ficar de boa Eu nunca falei isso? Ah, não Quando você tá me falando pra vir gravar Nunca falei isso Nunca falei isso Mano, não tem porquê ficar brigando fora de você Eu nunca falei isso Eu não tô brigando Você tá brigando com ela Não, eu tô brigando Eu tô achando absurdo Eu trazei ela pra gravar E ela fica beijando no meio da gravação É só porque é você Não é Não é É porque então É porque é qualquer pessoa Qualquer pessoa E você beijando na gravação? Tá com ciúminha Ela tá com ciúminha Não, e não tem esse tipo de você? Eu não sei Eu não sei Eu só sei que você tá com ciúminha Não, eu não beijo ninguém beijando na gravação Então E se acontecesse? Como aconteceu? Olha Sua amiga tá falando isso E se fosse você? E se fosse você e eu entrasse aqui Eu ia ficar puta Nossa Tô bravona Não sei Não sei Você quer entrar e ver? Podemos? Mano, ela tá contando Ela tá com tanto ciúme Tanta raiva Que ela nem Nem tá vendo Eu tô rindo Vocês são idiotas Tá, então eu vou dar a cara de vocês Tá É seu papelão 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 Tá, a gente tava beijando e pronto Foi bom e gostamos Pronto, acabou Então tá, boa licença pro casal Com licença Aqui já é uma amizade Eu inventei muita coisa Ela nunca me falou nada disso Eu inventei tudo E agora? E agora? Calma O que a gente faz? Ô Virgínia Eu preciso falar com você Virgínia Eu não tô acreditando que a gente vai deixar a nossa amizade de lado por causa disso Virgínia Virgínia Vem aqui Vem aqui Eu não tô acreditando, mano Que você vai ficar dando pitinho Ah Vem aqui Puts Vem lá Eeey Eeey Ei Ai que a gente tá atrapalhando com a salzinha Ai ficou com ciúmenho É Olha que círico Falou assim Você também é falsa Dois falsos Eu não vou mostrar que o meu Ficou com ciúmenho Não é ciúmes, é Olha, pensa comigo Ficou com ciúmenho Tá, quem sabe por isso? Ficou com ciúmenho Você traz a sua amiga pra gravar com o seu amigo Você sai pra almoçar, porque eles falam assim Pode almoçar, a gente vai gravar o vídeo Tag com ela Eu falo, beleza, vou almoçar Quando eu chego no meu quarto, tá os dois beijando Em cima da minha cama ainda Quer que eu fique como? Normal lá, normal lá Calma E ela fica brava Ela fica brava e ela ri Eu vou rir Você viu as coisas que ela fala? Tá atrapalhando o casalzinho Quem fala um negócio desse? Quem fala? Se alguém falasse pra mim, eu rio Eu inventava um monte de coisa Mas ela ficava, tipo, sem reação Eu inventava as coisas que ela me falava Ela ficava sempre sem ver Eu ficava sempre sem ver Eu começava a rir da cara de vocês De tão trouxa que vocês são Vocês são um goloide Mano, muito bom Parabéns Caiu, caiu Boa, parabéns Você foi trollada Nossa, eu odiei, odiei Foi trollada Aquela vez a gente trollou a Emily Nossa, velho Mas, tipo assim, foi totalmente diferente Mas você não pensou que poderia ser Não, velho Nossa, foi bom, foi bom Galera, arrebenta de like 100 mil joias Nossa, foi um calor Então, é isso aí Se inscreve no canal Segue a gente no Instagram Tá? E se inscreve mesmo, velho Um beijão pra todo mundo Valeu, falou e tchau Tchau